Música E galera, tô com o Las Paletes na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, beleza? O layout do assentamento atualizado, beleza? Esse aqui é o assentamento da minha conta principal Já tem vídeo no canal mostrando Não mudei praticamente nada E eu só aumentei algumas coisas E eu vou trazer aqui para vocês novidades, beleza? Farm infinito, tá funcionando Tem bug da empilhadeira Tem bug dos paletes aqui também, tá galera? Vou mostrar para vocês aqui Eu tô lotado de paletes Isso porque eu parei, tá? Porque eu não quero tantos paletes aqui na minha base Olha isso aqui, beleza? Então se já curtiu aí a ideia do vídeo Já deixa o likezão aí de início para não esquecer, tá? Se é novo no canal aí, já se inscreva, mano Seja muito bem-vindo Marque as notificações também Para você não perder nenhuma novidade, tá? Eu vou mostrar aqui de cima aqui, galera O layout para vocês Eu acho que eu vou tirar até a minha... Não, minha câmera não vai atrapalhar não Porque ela vai ficar bem na frente aqui dos edifícios, tá? Beleza? Então este daqui é o meu layout Vou mostrar para vocês aí Como que ele funciona E tudo mais São as salas separadas aí, tá? Mano, é um layout aí funcional, tá? Até o Grande Jota Ele tem um layout aí também o dele, galera Bem arrumadinho Bonitinho Só entrar nos grupos aí E pedir um link para ele aí, tá? O link não O print, né? Do layout dele aí, tá? O meu ele está desse jeito assim Eu vou explicar para vocês aí Certinho Como que esse layout funciona E vou trazer aqui Como que faz para você ligar Todas as bancadas, tá, galera? O que você vai fazer? Você vai focar somente Em uma área, tá? Que você consiga alcançar Todas as outras, tá? E você vai evoluir ela, tá, galera? Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha Para ver se o meu microfone aqui está normal Certo Está normal, tá? Está vendo nessa parte aqui, galera? Esta área aqui Foi a que eu foquei, tá? Essa área centralizada aqui Eu foquei e fiz os pisos Que pede, tá? E as paredes que pede Aqui eu evoluí As paredes aqui, tá? Em um único local Para eu poder estar usando Este local aqui, galera Para poder estar liberando As outras áreas Vou explicar para vocês Certinho como que funciona, tá? Deixa eu mostrar aqui A ligação aqui para vocês Beleza? A ligação de energia Esse aqui é o meu gerador Beleza? Coloquei Eu nem tenho um gerador médio na base Só tenho dois geradores Pequenos, tá? Beleza? Nem fiz gerador médio, tá? Então um gerador Eu coloquei aqui Tá? Coloco Consigo ter acesso A essas salas aqui Está vendo? Fiz a afiação aqui Nesta parte Aqui para poder estar ligando A bomba d'água Pode ver Eu fiz a ligação aqui Para poder ligar Para poder ligar As bancadas aqui E esta é a ligação De canos Cadê? Vou mostrar a ligação De canos aqui Para poder estar ligando A bomba d'água Você vai colocar uma aqui Debaixo Já tem vídeo mostrando Como ligar a bomba d'água Esse daí está super atualizado Só estou reforçando aqui Beleza? E passando para cá Eu fiz um layout Para poder ficar Bem econômico Então mesmo olhando Assim por cima Assim Pode ver que tem uma sala Aqui Está meio assim Mas mano Está tudo certinho Para eu poder fazer Os esquemas aqui Beleza? Agora vou mostrar para vocês Deixa eu tirar aqui Dois canões de gasolina Mostrar para vocês O esquema das bancadas Certo? E o bug dos palets Eu já falo um pouquinho Com vocês aí também Já sobre isso Sobre os bugs aí Tá galera? A maioria deles aí São secretos Deixa eu ativar Essa daqui Beleza? Esse aqui que eu estou mostrando Não é secreto não Porque é uma estratégia É pior que essas estratégias Que é Que eu falo Aqui na galera Aqui acaba Levando para a bug Está vendo? Pode ver Aqui nível 4 Função Ele está pedindo aqui As paredes E tudo mais Agora eu vou ligar Pode ver que ela está aberta Aqui galera Está aberta aqui Essa parte Ela está ligada Com essa daqui Está vendo? Ela está ligada Com essa daqui Aí eu consigo estar usando As bancadas aqui Normalmente Está vendo? Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês Como que eu faço Vou desfazer Essa ligação Que é o motivador Que está toda hora Fazer um moventão Eu vou desligar Essa daqui Eu vou ligar Essa daqui Eu vou ligar Essa bancada aqui De serraria Está vendo? Pode ver A bancada de serraria Ele está pedindo Oito pisos Emoldurados Está pedindo a muralha O moedor conectado Já está conectado E a bancada de carpinteiro O que eu fiz? Eu fiz todas As bancadas Já Eu já tenho todos Os materiais E eu guardei Aqui no corpo Baú No assentamento Está vendo? Os itens do assentamento Galera Eles não somem Então como não somem Eu deixo eles aqui Está vendo? Se caso Esquecer Morrer Ou uma coisa do tipo Eu não vou perder Os itens Eles vão lá para a caixa Do assentamento Só os itens do assentamento Galera Aí o que eu vou fazer Vocês viram que está bloqueado Essa parte aqui Galera O que eu vou fazer Eu vou fechar Essa sala de função Que é a que eu estou Utilizando no momento Vou colocar uma porta Aqui E o farm infinito Galera Esses quadradinhos aqui Para quem está se perguntando Esse aqui é do farm infinito Deixa uma área reservada Esse aqui é Tábuas Ferro Bloco de pedra Placa de ferro Gratuito Infinitamente Tem vídeo no canal Ensinando como é que faz Eu já explico um pouquinho mais Sobre isso daí O que eu vou fazer aqui Fechei Fechei aqui Poderia ter fechado aqui também Não tem problema não Fechei aqui Pode ver que trancou a sala E aqui ficou disponível Galera O que eu vou fazer aqui agora Deixa eu pegar Os materiais aqui Vou recolher isso daqui Eu vou estar precisando Vou recolher Recolhe Essa aqui eu acho que é Recolhe também isso daqui Beleza E agora eu vou abrir Essa sala aqui Tá vendo Pode ver que ela está ligada aqui Esse setor aqui Ele está ligado todo Está ligado todo Até aqui Beleza Eu poderia ter até aumentado Um pouquinho mais Eu vou quebrar Essa parede aqui Quebrei essa parede Acabou de fazer a ligação Em tudo aqui Onde está os pisos evoluídos A parede evoluída E tudo mais Agora vamos ver O que está pedindo aqui Para eu poder estar liberando Os recursos avançados Vou clicar aqui agora E pronto Já fez Já tem 16 pisos Porque eu já fiz ali todos Agora está pedindo a bancada De carpintaria Vamos colocar aqui Essa bancada Que eu acabei de pegar ali Oficina de madeira Vamos colocar ela Pode ser em qualquer local Vou colocar ela aqui Porque aqui está A prensa mecânica Sabia Deixa eu pegar Vocês viram que eu ainda peguei ela Eu falei Caramba Será que é essa mesmo? Eu deixei tudo certinho ali Arrumadinho Então a prensa mecânica Tudo junto ali Para não ficar perdido Então a prensa mecânica Ela vai precisar Da ligação ali De água Por isso que eu coloquei aqui Vou mostrar para vocês Beleza Coloquei ela aqui Ela ligou Eu fiz esse formato aqui Justamente por conta disso Isso aqui vai precisar de eletricidade Então eu vou colocar ela aqui Pode ver Ligou Pronto Ligou todas as bancadas Aí Mostrando mais uma vez A ligação aqui de canos Por isso que eu fiz aqui Ligação de canos aqui Bem pertinho E aqui A ligação Da afiação do gerador Tá vendo? Beleza? Então ali já liberou todas Toda essa área aqui Da Da serraria Tá vendo? Aí eu posso estar fazendo Todo o projeto aí agora Agora eu preciso fazer os seis pisos Só não fiz ainda Só guarda o material Só que eu poderia ter feito também já Os pisos Eu só não fiz ainda Porque não liberou Novos níveis Nem nada Então eu não vou gastar O meu material Tô guardando Tudo Beleza? É Isso aqui libera Uma nova bancada De serraria Tá? Quando você faz Esse procedimento Tem duas bancadas Aqui de serraria Tá vendo? Então isso aqui Fortalece pra caramba Agora eu vou mostrar aí Pra vocês de novo Vou ligar mais um aqui Beleza? O que eu vou fazer aqui Vou fechar Vou recolher Vou recolher Esse aqui Isso aqui pode até Deixar Minha sala é pequenininha Isso aqui é só um detalhe Também é só um layout Pra você se espelhar Você pode estar fazendo igual Não tem problema nenhum Se você curtiu Porém você pode estar fazendo O seu layout Pegando essa ideia Aqui Agora eu vou mostrar Outro aqui Deixa eu pegar Essa daqui Essa daqui Essa borrachinha Pode ver Tá travada Eu vou guardar Esses recursos Aqui agora E eu vou Pegar ali O material necessário Pra fazer Aquele outro Deixa eu colocar Colocar ali Tudo junto Isso aqui Pra não fazer bagunça Eu tô usando isso Vou deixar ele no meu inventário Eu acho que vai precisar Disse aqui Tudo Vamos ver Eu acho que vai precisar Disse aqui Vamos ver se vai ser Assim mesmo Vamos colocar aqui Agora Vocês viram ali Que tava bloqueado Agora o que eu vou fazer Vou quebrar Essa porta Tá cheio de porta Vou quebrar Essa porta aqui E vou fazer Uma parede Beleza Pronto Já liberei O setor Agora vamos ver O material que precisa Deixa eu só tomar Uma água Coisa do tipo Não tem nada aqui não Outro esqueminha Aqui pra vocês Galera É Quando você tiver Fome Sede Essas coisas Aqui Tem uma garrafinha De água É só ir na expedição Que ele some Isso daqui Tomar logo Aqui Não tô com vontade De lá Agora não Quero mostrar Pra vocês Logo aqui Tá Beleza Então vamos aqui E pronto Já liberou Tá pedindo Afressadora Afressadora Tá E o Pode ver Ali Que eu fiz Aquela ligação Deixa eu colocar Aqui a Oficina Tá Ó Pé de ligação Aqui Tá vendo Afressadora Vou colocar Aqui Tá O Transformador Vou colocar Ele aqui Tá É o Torno O torno Pode ser Aqui Tá No caso Tá Minha fiação Aqui E a pia Tá Que vai precisar Da bomba D'água Tá Eu coloco Aqui Tá E bancada De eletrônica Tá Tem outra Aqui Eu acho Que tem um cabo Que eu coloquei Ele pra cá Eu posso estar Colocando ele Aqui Beleza Isso mesmo Vou mostrar Mais uma vez Aqui pra vocês Entenderem Por que eu fiz Isso Tá Olha aqui A ligação Ela tá aqui Já toda Arrumadinha Tá vendo Ó Beleza Ó Eu poderia ter Colocado aqui Poderia ter Colocado aqui Também Eu fiz uma ligação Aqui Tá vendo De uma forma Compacta Ele passou Por aqui Ó Ligou tudo Amado já Com meu layout Beleza Ó Aqui também De canos Passou por aqui Se for uma bancada Muito grande Aí tá galera Se quiser colocar Aqui Essa aqui Eu coloquei Nem precisava Mas tá tudo bem Assim também Não tem problema Não Aquela bancada Você viu Que ela é Gigantesca Beleza Então eu coloquei Aqui E olha Liberou Todos Os recursos Eu consigo Estar produzindo Aqui galera Agora Os materiais Tá Ó Consigo Estar produzindo Aqui Os parafusos Tá Essa peça De ferro Consigo Estar produzindo Tudo Normalmente A freçadora Aqui também Vamos fazer Mais uma vez Galera Vamos fazer Mais uma vez Tá E aqui ó Deixa eu Pegar essas coisas De volta Tá Pegar de volta Sempre guarda Porque não dá Para estar Utilizando Beleza Vamos fechar Aquela porta Ali agora Colocar uma parede Aqui galera Colocar uma parede Cheia de porta Pra ficar travando Esse assentamento Aqui Tá Agora Eu vou liberar Aqui galera O armazém Tá vendo Ó Eu tô com 8 Cara Palet Eu tô com 18 Cara Beleza Olha aí Pode ver que tá bloqueado Tá Tá bloqueado Piso aqui Tá pedindo Tudo mais Beleza Eu vou fazer O mesmo esquema Galera ó Eu vou Quebrar No caso Essa daqui Por isso que eu falei Pra vocês É Vê só Pronto Já liberou Já liberou Ali o O O Ó Tá vendo Já fez Tudo Já fez Já fez Agora vai tá pedindo Pra eu conectar O ventilador Tá galera Deixa eu colocá-las Todas aqui na parte Debaixo Pra ficar Arrumadinho Pronto Foi arrumadinho Agora tá pedindo O ventilador Acho que vai precisar Isso Isso E isso Se eu não me engano Isso aqui é o que Prensa hidráulica Eu acho que essa daqui Também vai precisar Tá galera Não lembro Tá Ó Vamos ver aqui Então vamos conectar O ventilador Aonde galera No meu caso Onde eu fiz É aqui ó Armazém Vou colocar o ventilador Nesta parte Pode ser qualquer parte Aqui tá galera Vou colocar ele aqui ó Tá A balança Vou colocar ela Aqui Tá É o que mais Tá pedindo aqui galera A cisterna Não é cisterna Aquele outro Não era da É aqui ó Coloca ele aqui Perfeito Já era Já liberou aí Tá Todos os materiais Tá vendo Beleza A mesma forma aqui O bug dos palets Galera Você consegue Tá Pegando vários Aí Só que é o seguinte Tá Ó Pode ver Tá tudo evoluído Isso daqui Ele tá no level Máximo Tá Você evolui ele E ele te proporciona Tá colocando mais palets Aí na base Só que esse bug Galera Eu deixei ele secreto Tá É No caso Você só tem acesso A A A A Ver o O vídeo Aqui né galera Através dos grupos Tá Então aí na descrição Eu vou deixar o link Para o grupo Do pré-acesso Beleza Você pode estar acessando Esse grupo aí É Ou me chamando no PV Também né galera Eu vou mandar o link Para você do bug Só pedir Eu já mando a lista De bug pra você Pra ficar mais fácil Tá Beleza Tem o bug do farm infinito Né Que nem eu falei Para vocês ali Né galera Bug do farm infinito Mesma coisa Tá Vai ter secreto Também Beleza Você consegue estar fazendo É Assistindo aí No discord Também Eu vou deixar todos O tal link Tá Você vai na guia De avisos Certo Você vai na guia De avisos Vai estar lá Bate papo Tudo mais Vai ter a guia avisos Que você consegue Estar acessando Todos os bugs Por lá Tá Beleza Página do facebook Também A mesma coisa Tá A página do facebook Você vai ter Acesso A todos os bugs Por lá Certo Deixa eu colocar Essas coisas aqui Galera Deixa eu deixar Bem arrumado Isso daqui Isso aqui Não era desse local Não Tá E vamos mostrar Vamos liberar A outra Ali também Tá Galera Deixa eu ver aqui Se eu tenho O que precisa Agora sim Eu acho que Essas aqui Tá Vou deixar Elas organizadas Aí ó Beleza Vamos lá Mais uma vez Já que a gente liberou Todas as salas Vamos liberar Quer dizer Quase todas Vamos fechar Essa daqui Agora Fecha ela também Tá Ó E mais uma vez Mostrando o layout Aqui Tá Olha aí Tá Ó Bonitinho Com as mobílias Beleza Mostrando aí Pra vocês Como é que funciona O layout Atualizado Beleza Pequenininha sala Cheira Ó Mano Tranquilo Tá Isso aqui é pra você Ter uma ideia De como funciona Aí você pode estar Fazendo igual Ou criando o seu Tá Ó Aqui também pode ver Que tá tudo bloqueado Tá Mesmo esquema Tá Mesmo esquema Galera Vai seguindo o padrão Que é de boa Tá Eu poderia ter Aumentado essa sala Aqui Eu deixo assim Galera Porque eu não preciso Estar mexendo Mesmo nesse assentamento Se caso vier Novas bancadas Eu quiser aumentar Aqui mesmo Eu já consigo Tá vendo Eu deixei esse espacinho Pra caso eu quiser usar A geradora Essas coisas Tá vendo Eu posso simplesmente Quebrar essa parede Aqui galera E tá fazendo isso aqui Trazendo ele pra cá Aumentando essa sala Aumentando até aqui Tá Eu posso trazer até aqui Galera Entendeu Eu posso fazer um layout Aqui bem compacto Tá Mas assim pra mim Ele já está bom Não tá aquela coisa Né De que Nossa Que bonito Caramba Eu já quebrei a parede Até cliquei aqui Meu mouse E não Eu vou te falar Eu ainda cliquei aqui Pra ver se Se ia E não fui Tá Beleza Olha aí Agora a gente clica aqui Já liberou Todos os recursos Aí praticamente Né A gente vai vir aqui Agora galera E vamos ligar aí As coisas Tá Aqui no caso É a montagem Vamos colocar aqui Ó Colocar aqui O Opa Aí Modelador Aqui eu vou colocar A máquina de canos Tá galera Ó A máquina de canos Pode deixar até aqui Tá vendo Prensa hidráulica Tá galera Colocar aqui Que ela pede água Prensa hidráulica E aqui O Bancada de solda Eu posso colocar ela aqui Também ó Tá vendo que tá ligada ali O No caso Onde que tá Minha fiação Ela tá aqui Agora esqueci Acho que ela tá aqui Tá Tá aqui a fiação Né Beleza Pronto Ficou tudo Galera Tudo conectado Opa Tô atirando não Tá Tudo conectado Aí bonitinho Certo Bancada de solda Aí eu venho aqui E eu posso tá Produzindo Todos os recursos Aí normalmente Tá Essa é a forma Galera De você tá produzindo E evoluindo Bem no assentamento Aí Tá vendo Beleza Bem no assentamento E tem o O farm infinito Lá da central Galera Também tem o farm Da central Tá O farm da central É onde você pega Essas peças de graça Eu praticamente Não produzo Peças Aqui mais no assentamento A única coisa Que eu tô produzindo Galera As peças Ali da função Tá Função E E é isso Tá Agora o que eu vou fazer Aqui galera Já pronto Mostrei pra vocês Como que funciona Tá Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários Entra no grupo Aí tá Galera A gente tá aí Pra tirar as dúvidas Aí no grupo Beleza É Também Deixa eu ligar Essa daqui Vamos ligar de novo Tá galera Beleza É Você pode estar Chamando o PV Aí beleza Mandando aí A sua dúvida Através do Do PV Beleza E olha aí Já liberou Essa parte aqui Agora eu vou colocar A parte da função Tá Que é o que eu tô utilizando Galera Eu vou colocar aqui Aqui ó Pra ligar Tá Eu tô utilizando Essa daqui ó Calandra Vou colocar ela aqui Tá O esfriador Esfriador Vamos colocar aqui Pra ligar Tá E aqui A máquina De broxamento Né Coloca ela aqui Beleza Mais uma vez Reforçando Aí você pode estar fazendo Um layout Personalizado do seu jeito Tá Do jeito que você curte Ou você pode estar pegando Essas dicas É Você pode estar pegando Né Essas dicas aqui E fazendo o layout Ó Eu tô vendo que eu acho que eu vou colocar Uma porta Aqui ó Eu só não coloquei porta aqui Galera Ah não Lembrei Eu não vou colocar porta aqui Porque eu vou evoluir Vou ficar quebrando Essas coisas assim Né Galera Beleza E ali ó Aí a gente já tem acesso A todas as recompensas Aqui de novo Tá vendo ó Beleza Então esse foi o vídeo de hoje Em layout do assentamento Atualizado Eu acredito que eu mostrei Tudo aqui Tá Galera Beleza É O layout aí Basico Né Ó Pra vocês aí Mais uma vez Tá Mostrando aí Tá Beleza A ligação Também eu já mostrei Toda Né Galera A ligação aí Beleza Todos os materiais Aí Todos os recursos Aí Atualizados E eu realmente espero Que você tenha curtido Tá Galera Beleza Esse tipo de vídeo É bem legal De trazer pro canal Aqui Tá Considere deixar o likezão Aí pra fortalecer Tá Não vai embora Com o likezão Não mano Deixa ele aí Certo E se inscreva no canal Tanto de coisa Que tem aqui Mano Se inscreva no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza O farm infinito Galera É Quer dizer Pra você poder Tá enchendo a sua Fome e sede Tá vendo Pode ver Que eu tô 3141 É só você pegar Aqui galera E entrar na expedição Que você não fica Mais fedendo E sobe A fome e sede Pra 75 Tá Não precisa fazer a expedição É só entrar mesmo E sair dela Beleza Obrigadão Pela sua presença E audiência Um grande abraço E fui Valeu Tchau 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 Tchau